A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! Ooooo! Bom dia! Boa! Ponte-me nogio na sede! Próximo! Ponte-me, ponte-me! E aí? ... ... ... ... ... ... ... Muito bem! oi 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 a oi oi Aí a mania vai ganhar no seu lugar. Um golpe de camada no meu lado. Um golpe de camada no meu lado. Um golpe de camada no meu chão. Um golpe de camada no meu lado. Um golpe de camada no meu lado. Primeira, inútil ou alforado.